Fala aí galera, beleza? L.Fernando Game pra mais um Gameplay Ô, o cara não quis viver não Trazendo aqui Zavond pra vocês Nossa, cadê esse cara, véi? Ali ó, mais um, o primeiro, né? Já tinha morrido já, galera Mas é... Continuando aqui Acho que eu tô com muita sensibilidade no mouse Não, no mouse No... No controle Mas é isso aí, M416 no canal de assalto É sempre que eu não jogo, BFzinho, GB Acho que uma vez Ali ó Ai, caralho Mataram nós 2 barra 2 2 barra 1, né? Com essa kill Eu já tinha morrido uma vez E é isso aí, compartilhe nas redes sociais Se inscreve no canal aí Se você for no meu canal Seja muito bem-vindo Ativa o sininho aí do YouTube Pra receber meus vídeos E é nóis Ui Opa Vamos lá, vamos lá Vai, filho Vai, vai, vai Se você morrer, eu te cubro Estão tudo ali em cima Da puta Ô, caralho Tirando sozinho aí, maluco Já mataram Ali ó Ô, viado Viado, velho Mataram Minha kill Aqui é minha Carregando Deixa eu ver se pegou Pegou Ô, caramba Computou, galera A sensibilidade do 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 BF1 Tá melhor, mano Ô, caramba Ah, Jesus Nível 92 Tem nível com 140 É isso aí Aê, salvaram nós Mataram nós Bora lá, gente Não desiste nunca Vamos tentar aqui Trazer um videozinho Bom pra vocês Ali ó Ó Safado Vai, cuzão Vou morrer, hein Aê Falei que você ia morrer Trouxa Não Peraí, peraí, galera O bagulho tá louco aqui, mano Acho que minha sensibilidade Tá muito alta, velho Tá muito Com Uh Estrela de ouro Vamos arrumar aqui Nós aqui, peraí Fica aqui quietinho Será que alguém vai vir? Vem passar aqui Peraí, galera Peraí 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 Que tá muito alto Esse bagulho aqui, velho Vamos ver se vai ficar melhor Aê Agora tá melhorzinho, mano Aê Aê, pai Liga a mira Quero Quero Ai Nossa, foda Na cabeça Trouxa M911 aqui, pai Peraí É nóis, filhão É nóis Ali, ó Ai, é meu É meu Ai, mata Roubaram minha kill Ali, ó Tem um aqui, ó A cabeça A cabeça Não foi É do gamer Tchau, filho Tchau, pai Ah, dois contra um Não dá, né 7 barra 3 Zavôde no canal Batlefield Batofield BF4 Batofield Deu a forma que entender Às vezes eu não falo Ser Aqui, ó Ai, não foi Na cabeça Queria dar no coco Quero pegar o kitzinho menor Agora Tô gostando de jogar kit menor Parece que salva mais rápido, mano Ali, ó É meu É meu 100 Mais 100 pontos pro pai Ai, pular que nem gazela, carai Tá atirando, cuzão Vamos ver aqui Pula que nem gazela, né Zavado Olha pra trás Double kill? Double kill Mais um double Mais um double kill pro canal Ali, ó Ó Eu vi uma arrombada ali, ó Quase eu matei ele Hi, hi, hi 10 barra 4 Alguém salva aí, caralho Galera, compartilha Não chega a 150 likes Nessa porra desse vídeo Aí, por favor Aqui, ó Vamos arrumar aqui, ó Quero arrumar aqui, ó Aqui o pai quer arrumar aqui, ó Kitzinho pequenininho Agora eu só vou jogar com ele Que eu vi que salva mais rápido, hein Eu vi, eu vi Mira verde Mira verde Diminui um pouquinho a sensibilidade Já tô jogando bem melhor Puxou, hein Isso é louco, aí tem coisa aí, louco Aqui, ó Não É do nosso time Granoto Toma na cabeça Mais um sem Ali, pega Mataram Tinha um humilhante ali, né Peraí, galera Deixa eu me salvar aqui Se não tivesse morrendo Eu ia pegar esses dois, velho Aí, agora Ai, que delícia, cara Que delícia Já é dez e meia da noite Minha filha tá dormindo ali, velho Cê é louco, pai Ó, mais uma estrela Que delícia Não, 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 não Aê Mais um, mais um hit Ó, mais um aqui pra nós Graçaio, graçaio Graça, granoto Granoto, pai Ali, ali, ó Filha da puta É, de AEK não De AEK não dá pra ganhar, não Só se ele não me ver Mas tá bom, gente É o primeiro da rodada aqui Do nosso time Tá ótimo Tá quase acabando Espero que vocês gostem Compartilhem aí 150 likes 200 likes aí Ajuda pra caralho Ali, ó Ali, ó Ah, não Salva aí Salva aí, pô Aê, pai Valeu, valeu Da puta Tá dando não, galera A gente era o primeiro Agora já não é mais A gente é o segundo Vamo lá Ô, caralho Apertei sem querer Era pra jogar a granada E segurar na mão Sair com ela na mão Que nem Uou Entrei errado ali 7575 Ali, ó Tem gente aqui embaixo, mano O bagulho tá pegando aqui embaixo Louco O foguinho tá invadindo Aê, cuzão Nossa Ninguém mata ele pra mim Mata ele pra mim Eles tão tudo junto ali, véi Vamo, 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 vamo Que foda Cê tá vindo Era meu Cê roubou minha kill, cuzão Tô atirando aqui, mano Peraí, peraí Ai Pegou de surpresa É, galera Comecei super bem Mas o finalzinho aí É que nem nas corridas, né Joga mal bem E depois começa a vacilar Mas a gente tá ganhando Importante que a gente ganha mais uma Ganhando mais uma Ganhando mais uma Tá bom Passou lá embaixo, ó Foi Pra lá embaixo Fiquei cego agora, mano Não, 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 não Peraí, peraí Que eu quero morrer, não Peraí Que eu quero me recuperar Vai vir aqui, ó Aê, cuzão Aê, cuzão Aê, cuzão Joga o kitzinho aqui Finalzinho Se recuperando Ah, ia te pegar, filho Ia te pegar, mano E é isso aí, galera Não deixe de compartilhar Se inscrever no canal Se você for novo Agradeço mesmo Agradeço mesmo Mais essa gameplay Para o canal Valeu Falou Abraço Descone Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.